Bom dia meu povo Youtube, bom dia, bom dia! Olha aqui, hoje eu estou subindo aqui a serra aqui, ou seja, tentando subir a serra aqui mais uma vez, e vamos por aqui devagarzinho eu quero ver se passa algum canto bom aqui para nós olhar o canto mais verdinho, que choveu esses dias, aí está muito bonito aqui a serra muito bonito mesmo, aí eu quero mostrar a vocês aqui pessoal do Youtube, meus amigos que seguem o Youtube, meus inscritos aqui lá, abraço e vamos aqui subindo devagarzinho, para nós ver o que é que vai dar por aqui está meu cinegrafista ali olha aí olha aí, vamos devagarzinho aqui, fazendo esses vídeos por aqui já mandando aquele abraço para meu amigo Genésio de Recife, meu amigo Genésio de Recife Pernambucano aquele abraço meu irmão, vamos subindo por aqui olha como está verdinho aqui, olha que passagem já bonita aqui ó e o coração está já saltando aqui não está acostumado a essas coisas né aí, estamos por aqui devagarzinho, vamos subindo subindo devagar abraçando abraçando nossos inscritos suméenses meus suméenses, meu querido meu amigo Pedro filho de peixe piaba está acompanhando a gente direto gente de luxo fazer esse vídeo aqui para vocês aqui e essa semana não deu tempo aí vamos vamos lá devagarzinho fazendo esse vídeo aí para vocês aí está cansado de que sol mas vamos lá né vamos lá devagarzinho vamos subir seguindo a trilha aqui vamos lá mostrando aqui para vocês aqui minha serra como está verdinha está super bacana aqui ó e também minha serra aqui ó também vou mandar uma aula para para nossos amigos de Marabá Marisa e Delco eita Marisa e Delco no Marabá olha aí eu tenho meu amigo também lá em Mato Grosso em Vazegrande Rosaliano meu patrão lá de Vazegrande Mato Grosso eita que eu dar aquele abraço agora ali para meu amigo Zé de Nilo que eu vi ele agora estava falando com ele Naldinho eu aqui continuando filmando aqui para vocês verem aqui ó está bonita a serra já olha está bonita há poucos tempos aqui a gente passava aqui estava super seco estava feio demais aí hoje não hoje está bem bacana aqui ó tudo verdinho graças a Deus olha que coisa tão maravilhosa aí ó tudo bem verdinho aqui ó olha que bom está vendo mesmo olha vamos devagarzinho por aqui e vamos caminhando caminhando por aqui para nós ver as visões aqui aqui é subindo a serra né a serra da cidade de Sumé oi oi mas isso agora está bom olha olha está bonitadinha aí tinha vidro aí era pelo caminho agora estamos no caminho certo agora agora dá certo e quando nós voltarmos o caminho olha aí vamos aqui vamos aqui vamos aqui subindo a serra aqui devagarzinho vamos lá olha olha gente não queria se o meu pai tinha tempo ou se não também é eu quero combinar com ele sabe o que para nós gravar o sítio lá da gente né pai é mesmo olha aqui que pedra bonita agora chegamos aqui nas pedra bonita olha 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 que pedra bonita está aqui ó 3 a 4 anos que elas existem que bacana essas pedras aqui super bem bacana mesmo aqui ó neném nossas coisas olha que pedra bonita aqui neném olha já o aberto o ovo meu filho olha aí tá vendo aí a bocada olha vamos por aqui devagarzinho por aqui ó olha neném nossas coisas figura eita daniel daniel pintura aí ó e daniel pertinho ó meu vizinho aí toda vez ele fica bote sim os vídeos não tem vídeo não é não tem vídeo não é tá aí daniel vê se está para tu aí ó tá vendo aí subindo a serra por aqui cansado mais do que pensamento neguinho meu amigo neguinho é o funcionário de daniel aí ó tá furando olha olha vê se eu vim na loja aqui de vocês vocês estão dando mais nada do que né vamos se inscrever no nosso canal é verdade vamos se inscrever e deixar o like né deixar o like para animar nosso canal canal de vocês canal ótimo vamos nós aqui é eu ia terminar de subir para ali mas a coragem não deu mais não o cansaço está meio alto aqui e aqui já dá para vocês sentirem um pouco aqui como é que está bonita aqui a nossa nossa serra aqui toda verdinha e quero mandar aquele abraço mais uma vez nossos inscritos fica na santa paz e eu não vou subir mais nada agora já acabou viu encerrou cansaço da moda do mundo que a pessoa acostumada está dirigindo aí aí fica mesmo vou mandar um valor para a sobrinha que é minha irmã só tem 2 anos e Denise olha aí o Miguel mandando aquele salve lá para a irmãzinha dele para o Marley para a irmã dele Denise de Paula olha aí e também olha aí olha aí tá vendo dá só tua visão aqui para vocês verem aqui